Oi galera, a receita que eu venho ensinar vocês hoje vai ser de um fricassê de frango, gente, uma receita super gostosa, versátil, não precisa de muitos acompanhamentos pra tá comendo ela, tá? É uma delícia, gente, então bora lá e me acompanha aqui até o final dessa receita. E aqui dentro do liquidificador você começa adicionando, ó, o milho verde, tá? Aqui eu já escorri aquelas latas de milho verde normal, eu escorri, né, o caldo que vem junto e vou botar aqui agora no liquidificador. Adiciono agora também o creme de leite e o requeijão cremoso. Lembrando que todas as quantidades e tudo que eu usei aqui nessa receita vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Gente, vou botar tudo pra bater aqui agora, tá? Vai ficar um creme de milho bem gostoso, bem cremoso. E aí a gente continua a receita, vamos lá. E olha aqui, já bati bastante aqui o nosso creme de milho, bati por uma média de dois minutinhos, tá, gente? Até na hora que eu ver que tudo se incorporou, então já tá ok. Vamos passar agora pra próxima etapa dessa receita. Vamos lá agora refogar o nosso frango. Então aqui na panela eu vou ligar, tá? Em fogo médio. Vou adicionar aqui manteiga, vou deixar ela derreter bem. Quando a manteiga derreter eu vou adicionar alguns temperinhos. Esse aqui que eu tô adicionando é aquele tempero completo, tá? Que já vem com sal e vários temperinhos. Então eu vou colocar aqui. Gente, esses temperinhos que eu tô colocando aqui são pessoais, tá? Vocês decidem o tempero que vocês mais gostam aí pra tá colocando, tá bom? Vou colocar um pouquinho também de páprica doce. Um pouquinho de pimenta do reino. E um pouquinho desse tempero Ana Maria. Vou misturar aqui até incorporar esses temperos aqui na manteiga. Gente, a forma de temperar aí o frango, vocês decidem como vocês fazem, tá? Vocês podem tá colocando alho, cebola, tá bom? Essa parte aqui fica aí do gosto de vocês. Vou adicionar aqui agora o meu frango que já tá desfiado. Gente, eu peguei um peito de frango e coloquei na água, na panela de pressão pra poder cozinhar, tá bom? Ficou bem cozidinho, balancei a panela e desfiou assim, ficou desse jeito, tá? Só cozinhei com água mesmo. Então a gente vai acertando o sal aqui, tá bom? E esse tempero que eu coloquei, esse tempero completo, ele já vem sal. Mas se eu ver que precisa de um pouco mais de sal, eu vou adicionando. Vou mexer aqui até esses temperos pegar bastante aqui no frango. E se vocês já estiverem gostando da receitinha de hoje, já vai deixando aquele like. Se não é inscrito, seja bem-vindo. E já se inscreve aqui no canal, tá? E ativa o sininho que aí você não perde nenhuma novidade mais aqui do canal. Gente, agora que o meu frango já tá bem refogadinho aqui, olha só, nos temperinhos que a gente colocou. Eu vou tá adicionando agora o nosso creme de milho aqui dentro. E é aqui agora que se eu ver que vai precisar acertar o sal, eu já acerto aqui nessa etapa. Passei aqui todo o creme de milho aqui pra panela. Vou mexer até tudo se incorporar bem direitinho. Gente, eu vou acertar aqui o sal, tá? Pra deixar do jeito que a gente gosta aqui em casa. Mas aí fica a critério de vocês, o nível de sal aí que vocês gostam. Gente, pra mim aqui já tá excelente. E olha só o nível de cremosidade desse frango aqui com esse creme de milho. Maravilhoso. Olha pra isso, gente. Que delícia. Agora eu vou desligar o meu fogo. E vamos agora montar esse fricassê aqui numa travessa pra ficar mais linda e gostosa ainda. Então, vamos lá. Vamos lá agora montar o nosso fricassê. E olha o nível de cremosidade desse franguinho, gente. Olha só isso aqui. Que maravilhoso. Vou passar aqui pra uma travessa de vidro, tá? Vocês usam o que vocês tiverem aí, tá bom? Usa essa retangulaça, vocês podem colocar no oval, numa redonda, tá bom? Enquanto isso, meu forno já tá ali pré-aquecido a 200 graus. Vamos lá. Gente, eu quero muito que vocês façam essa receita, tá? Porque acima de tudo, eu passo receitas aqui fáceis, descomplicadas pro dia a dia de vocês. Então, eu espero muito que vocês façam, que vocês gostem, que vocês venham aqui embaixo me dizer que vocês fizeram a receita e o que vocês acharam. Colocar sugestões pra próximos vídeos, sugestões que podem melhorar nas receitas, nos próximos vídeos, tá bom? Isso é muito importante aqui pro canal e pro crescimento aqui do canal. Então, olha só. Coloquei todo o frango, vou espalhar aqui nessa travessa. Vou adicionar agora, gente, mussarela ralada, tá? Aqui em cima. Imagina o quanto que isso aqui vai ficar bom, gente. Olha só. Cobri aqui com a mussarela. Agora, eu vou adicionar orégano à gussa, que é totalmente opcional, tá, gente? Mas como eu sou louca por orégano, pra mim, tudo que vai ao forno tem que ter orégano. Eu vou estar colocando aqui, tá? Olha só. Terminei de botar aqui a mussarela. Olha que maravilha. Vou levar agora pro meu forno, tá? Quando o queijo estiver bem derretidinho ou se ele estiver gratinado, já tá bom. E aí, eu vou mostrar o resultado final pra vocês desse fricassé de frango super cremoso. Vamos lá. E aqui está, galera, o resultado final do nosso fricassé de frango, tá? O meu demorou 25 minutos no meu forno a 200 graus. Aí, assim que sair do forno, eu coloquei aqui, ó, a batata palha. Olha só. Não coloque a batata palha pra ir no forno, tá? Quando você tirar do forno, aí você coloca a batata palha por cima. Olha que delícia, gente. Vamos lá ver, então, como que ficou o resultado final desse fricassé por dentro. Vou tirar um pouquinho aqui e botar no prato pra gente ver como que ficou. Olha isso, gente. Olha esse queijo derretendo aqui. Que delícia. Olha só a cremosidade desse fricassé, gente. Olha, gente. Olha só que coisa mais linda e mais saborosa e delicioso esse fricassé. Olha que aspecto maravilhoso. Queijo bem derretidinho aqui em cima. Super cremoso, gente. Super aprovada essa receita. Eu vou comer, é claro, um pouquinho aqui pra saber como que ficou o sabor, se ficou bom de sal. Olha só. Olha esse queijo derretendo aqui em cima. Vocês não tem noção da maravilha que tá esse aqui, não. Tá mega cremoso. E a batata palha deu uma crocância incrível nesse prato. Gente, esse prato aqui eu só vou comer com arrozinho branco, tá? Que não precisa de mais nada, porque já tem a proteína do frango. Vou colocar o arroz. Eu recomendo vocês fazerem aí, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa receita, tá bom? Se já gostou, deixa aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje, tá? Compartilha aí no grupo dos amigos, no grupo da família. Façam aí na casa de vocês, tá bom? Nos fins de semana, pra receber visitas. Dia de semana também, tá? Pra você comer na sua casa, tá bom? E é isso, gente. A receita de hoje que eu queria passar pra vocês era essa. Então, até a próxima. Ativa o sininho pra você acompanhar todas as receitinhas aqui do canal. Até a próxima, então. Tchau, tchau.